Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz P.E. Ternamu Pessoal que não foi inscrito ainda no canal, se inscreva para você estar sempre atualizado com as notícias de Santa Cruz E também não esquecer de dar um joinha aí para fortalecer o canal Vamos acompanhar uma entrevista com o Volante Cal Entrevista com o Volante Cal, Cal, você teve uma adaptação muito rápida ao sentimento do que é ser em Santa Cruz Ao entendimento do que é vestir a camisa coral Como foi para você esse processo de chegar ao Arruda e será que está tão fácil, tão rápido assim ao clube na verdade? Olha, para mim foi muito fácil porque eu me identifico muito com essa torcida apaixonada Que não mede esforços para estar junto com a gente, para se associar ao clube, para acompanhar os jogos Acompanhar tudo o que está acontecendo aí no clube Então, quem vem jogar no Santa Cruz é uma missão difícil porque é uma pressão muito grande Porém, carrega junto uma torcida apaixonada, né? Então, essa identificação fica muito fácil por causa disso, né? Por causa da torcida, por causa da instituição, do clube, pela história que essa camisa tem Então, para mim é muito fácil, a identificação foi muito rápida também por causa disso Você também viveu um momento de superação dentro do Santa Cruz Que você acabou sendo dispensado com o antigo técnico Alexandre Galo Depois você foi reintegrado com o Bolívar Você foi peça importante na classificação do Santa Cruz contra o Afogados E também ajudou bastante no jogo contra o Nauta Que a gente, infelizmente, não conseguiu a classificação Mas, para você, como foi esse processo de retomado? De você ter uma recuperação para você também dessa volta à equipe? Olha, para mim foi um momento de superação mesmo Muita gente da torcida me apoiou, né? Falaram que estava junto comigo nesse momento difícil Recebi apoio de todo mundo E queria agora agradecer publicamente também Por todo o apoio que eu recebi dessa torcida apaixonada E vou procurar demonstrar dentro de campo Vou continuar sempre dentro do meu melhor Sempre jogando com garra, com vontade E tentar ser um jogador cada vez mais aguerrido Porque acredito que na parte técnica Eu tenho um pouco já de qualidade para jogar Como acho que todo mundo já sabe Faltava melhorar um pouco nessa parte física Ser um jogador mais aguerrido E a torcida comprou a ideia Acho que me abraçou Eu fico grato por isso e vou cada vez ao meu melhor Quando terminei o jogo contra o Afogados Aliás, na torcida de pênalti Você abraçou primeiramente o Bolívar E deu para ver que você estava muito emocionado E agradecendo a ele Pelo ter de fato acreditado em você e no seu trabalho Como é que foi para você Esse apoio que ele deu para você Te daria mais confiança para seguir? Foi um abraço sincero Acabei me emocionando Porque o que eu vivi nesses últimos dias Foi um momento difícil Acredito que todos vocês já sabem o que aconteceu E o Bolívar foi uma pessoa que acreditou em mim Então quando eu entrei dentro de campo Primeiro eu queria provar para a torcida Que eu merecia essa nova oportunidade E depois por ele Foi um abraço mesmo de gratidão Um abraço para mostrar que eu realmente Visto a camisa do Santa Cruz Que eu não me escondo Que eu nunca vou me omitir Quando eu vestir essa camisa Eu vou dar sempre o meu melhor E agora a gente, a partir de segunda-feira Vai começar essa campanha de 10 dias De preparação de intertemporada Até o começo da Série C Vai ser um período importante Não só para a questão do treinamento Mas para juntar ainda mais o grupo Para deixar ainda mais unido Enfocando o início de competição Muito bom na Série C E também que termine com o final Da competição com acesso É, o que a gente passou É um momento um pouco conturbado No começo Não conseguindo o título Do campeonato estadual E saindo precocemente Da Copa do Nordeste Eu acho que isso serviu Para fortalecer ainda mais o grupo E essa preparação agora Que a gente vai ficar concentrado Todo mundo junto Durante 9 ou 10 dias Vai ser bom para unir ainda mais o grupo A gente está criando uma verdadeira família aqui E a gente vai em busca desse acesso Acredito que é obrigação para a gente Esse acesso Quando a gente aceitou o desafio De vir para o Santa Cruz A direção já passou para a gente Que o objetivo era realmente Subir para a Série B E a gente está comprometido E não vamos se ausentar Dessa responsabilidade Que é realmente subir Está todo mundo preparado E vamos focar agora Cada vez mais nessa pré-temporada Para a gente conseguir fazer um bom campeonato E consequentemente conseguir esse acesso O que é isso?